Eu poderia sair do chão flutuando como uma bolha de sabão se quisesse E Winston pensou Se ele pensar que flutua como uma bolha de sabão Ao mesmo tempo que eu pensar que eu vejo fazendo isso A coisa acontece Bora pular nesse buraco rapaziada A Rainbow é baseada em 4 níveis O primeiro nível é a parte do despertar da consciência Quando a gente começa a tomar consciência De uma maneira de ativar mesmo essa presença Esse aqui e agora De observar o que a gente tem assistido no nosso dia a dia Não só ao longo dos nossos cenários Nosso dia a dia Mas também os filmes que a gente assiste O que você tem ouvido no seu dia a dia As músicas que você tem escutado Qual é o herpes dessas músicas Essas frequências dessas músicas A compreensão também do que a gente tem digerido No nosso corpo E entendendo que todos nós Desde já estejam bem falando sobre isso Tudo é energia Então tudo que a gente consome pelos nossos sentidos São alimentos Não só o físico Mas tudo é alimento E assim também como a alma Também necessita de muito alimento Quando você apresenta um bom argumento Para alguém A primeira coisa que você precisa fazer É ter um embasamento É isto Porque alguém mais inteligente que eu disse A segunda parte Depois se você levar a pessoa Para esse ponto Que alguém mais inteligente que eu disse Você precisa usar um exemplo Onde determinado nicho de pessoas Vai entender o que você está dizendo Logo em seguida Você pega e usa citações De pessoas famosas Em determinado nicho Para validar O que você está falando Em Yogananda ele sempre fala Antes de alimentar o corpo Alimente a alma Quando acordar E... É isso Então essa primeira parte Trata da parte de desintoxicação do ser Da ativação da consciência Desse... Desse mononar Dessas estruturas que a gente criou Para ter que alguma coisa Para Mahanxi Yogananda Era um yogi e guru indiano Yogananda é considerado Um dos maiores emissários Da antiga sabedoria da Índia No ocidente Yogananda nasceu em 5 de janeiro de 1893 Na cidade de Gorakapur Perto das montanhas do Himalaia O nome escolhido por seus pais Foi Mukunda Que significa doador da liberdade O segundo nível Depois a gente já Começar e se desmanchar Esse processo de ativação da consciência De começar a perceber esses alimentos Que a gente tem através dos sentidos E começar um processo de mais coerência E ativação dessa consciência A gente entra na parte mais profunda A parte de limpeza, purificação e cura Dos quatro corpos Os quatro corpos que eles se referem no vídeo são Número 1 Corpo físico Relacionado ao elemento terra Número 2 Emocional Que se relaciona ao elemento água É aquele que se transforma Número 3 Relacionado ao elemento ar Não é perceptível o tempo todo Mas está presente E o quarto é o corpo espiritual Relacionado ao elemento fogo Que espiritualmente falando Ele pode ser a luz que ilumina a nossa existência O Rainbow Ele nasce realmente para te preparar Para esse terceiro nível Esse nível é algo inédito no planeta Muitos dos maps que vocês vão observar Que a gente vai trabalhar hoje Em toda a metodologia do Rainbow Já existem Mas essa parte de ascensão Ela é inédita no planeta Não existe ainda No mundo Nós estamos sendo pioneiros Nessa metodologia de ascensão espiritual É um processo Que em três minutos Você entra em total estado De conexão divina Em êxtase divina E você fala Meu Deus Como é que em três minutos Você consegue acessar esse estado O que eu levava em uma hora de meditação Eu consigo acessar Prazer absoluto Êxtase absoluta É algo totalmente inédito Você não sabe de primeira mão É dessa informação Nesse terceiro nível Ele está falando para você Métodos de venda Exclusividade E pioneiros São os primeiros A trazer isso Para os humanos Prometendo para você Prazer intenso Êxtase intenso Em três minutos Parece até familiar Esse prazer E esse êxtase intenso Em três minutos Não é? Está escrito na bula De um cup e noodles Sacie tudo o que você precisa Em três foco em minutos E o quarto nível É a parte do propósito de vida A gente vai trabalhar Com a metodologia E de gai Estamos no Japão Agora aparentemente Índia Japão Exclusividade Pioneiro Conexão divina Prazer e êxtase Em três minutos Saindo já Na tua panela É a metodologia É você encontrar O que você ama fazer Nesse mundo E além do que você ama O que você é bom em fazer Você ama e é bom em fazer E se você é bom em fazer E também o mundo precisa disso Demanda Por propósitos didáticos Aqui a metodologia E que gai Conforme o propósito Vai sendo consolidado Entra a produtividade Entra a gestão de tempo Entra o processo de realização Pra você potencializar Mais ainda A gente vai querer fazer O que você já fez O que você já está fazendo Então O Rainbow nasce Com esses quatro níveis Os rostos nas mídias sociais Do culto É composta por Fabiana Pedro E Clara Eles são os rostos Da Rainbow Alliance University O CNPJ Da Rainbow Alliance University Me deu o endereço Da sede localizada Em Taquatinga Lá em Brasília E o endereço Me levou A um terreno Aparentemente vazio A empresa Formada por seis sócios No papel Fabiana Barbosa Jordana Magela Namorada do Pedro Raíssa de Souza Pedro de Frank Clara de Frank Tamara Maria de Frank Mãe do Pedro E da Clara Atividade principal Da empresa É o comércio Varejista de livros E as atividades Secundárias são Edição de livros Atividade de produção Cinematográfica De vídeos E de programas De televisão Não especificados Portais provedores De conteúdo E outros serviços De informação na internet Treinamento Desenvolvimento profissional E gerencial Atividades de práticas Integrativas e complementares Em saúde humana Produção musical Artes cênicas Espetáculos E atividades complementares Não especificadas A Rainbow Alliance University Foi aberta em 18 de agosto De 2021 Com capital social De mil reais Nessa era moderna De influencers É bastante óbvio Que tem gente Fazendo rios de dinheiro Com isso A quantidade de seguidores Que os cabeças Têm no Instagram Fora o perfil oficial Da Rainbow Alliance University Dá pra ter uma noção Que tem muita gente Consumindo esse tipo de coisa Perfis projetados Para falar diretamente Com uma audiência específica São formados E conforme essas pessoas Vão passando pelo funil Finalmente chegam na conversão Funil de vendas É aplicado há vários anos Em todos os mercados E como vocês sabem Nossos hábitos Surfando na internet É dinheiro pra alguém Informação É tudo Com a possibilidade De qualquer empresa Com CNPJ Fazer anúncios pagos No Google Anúncios pensando Diretamente em você No seu comportamento digital Nas suas pesquisas Baseando-se em quais perfis Você segue Aonde você clica Possibilitando esse tipo De anúncio chegar Na pessoa certa Amados irmãos Mães de luz Levantem-se O tempo é chegado Nós sabíamos Que vir pra esse Planeta Trazer luz Não seria uma Tarefa fácil Nós sabíamos Dos riscos De nos perdermos Nós sabíamos Que aqui nós Poderíamos acabar Esquecendo Quem éramos O que viemos fazer Mas nós também Sabíamos Que na hora Exata Existiriam caminhos A gente Combinou A gente combinou De se reencontrar E encontrar As ferramentas Espirituais Certas Pra relembrar Quem nós Verdadeiramente somos E o que nós Estamos fazendo Nessa realidade E esse É o momento É chegada a hora Nós nos encontramos E depois de seis anos Nós somos autorizados A dar o curso De iniciação A terapia quântica Atlantis Uau Esse é um curso Que transformou Nossa vida E esse curso Você vai ter a oportunidade De receber mais de Vinte e cinco Comandos quânticos Atlantis Que nós vamos ativar Ao vivo Você vai sentir Esse trabalho Com os comandos Vai ter a oportunidade De limpeza De espiritual Em minutos Limpeza de pensamentos E emoções negativas Poderosa Em minutos Ativação De sua prosperidade Comandos de ativação Do seu propósito De alma Comandos para ascensão espiritual E conexão Com a quinta dimensão Vai ser um divisor De águas Na sua vida Nosso convite É você estar com a gente Para participar Desse curso Que vai ser transformador Então aperta no botão Saiba mais E a gente se vê Nesse curso Abençoada Você merece receber Esse presente Hoje não, irmão Obrigado